Olá, sou Janine, sou aluna estudante do IFBA, do curso técnico de TI, e fiquei sabendo do curso de cabrileiro, então me interessei, pois pode ser uma boa oportunidade de um novo empreendimento. E queria também aprender a fazer corte masculino, aprender a trabalhar com penteados, com tipos de cabelo, couro cabeludo, saber os produtos que trazem benefício para a saúde do couro cabeludo e dos fios também. Então acredito que vai ser uma nova experiência na minha vida e que só vai vir a somar. Meu pensamento é em trabalhar mais na frente com noiva, fazer um novo curso de maquiagem no IFBA, e juntar as duas coisas para trabalhar voltado para noivas, a arrumação de noivas, porque eu acho muito interessante e é um momento muito feliz na vida de muitas pessoas, então eu gosto de fazer parte desses momentos. Tem vizinhas interessadas no curso, aí comuniquei a elas, elas vieram, estão muito empolgadas com o curso, querendo também abrir salão, tem umas que já tem materiais de salão, mas faltava oportunidade de fazer o curso, então esse curso trouxe para elas uma esperança do empreendimento delas ir para frente. Eu sou Cláudia de Oliveira, tenho 41 anos, sou mãe de dois filhos, que estudo aqui no IFBA Camassari, e também conhecimento do curso através do próprio pessoal do IFBA. Estou bastante entusiasmada em fazer parte, em aprender e desenvolver também enquanto profissão. Acredito que vai ser realmente uma nova oportunidade de trabalho, hoje devido à situação de precariedade, de oportunidade mesmo de emprego, aprender uma coisa nova é muito bom. Eu tenho um irmão que trabalha como cabeleireiro, ele já tem o próprio empreendimento dele. Penso em futuramente também ter o meu próprio empreendimento. E pretendo fazer cortes mesmo, aqueles cortes nos dados de cabelo feminino, principalmente. Então esse projeto vem somar e isso vai abrir, expandir os sonhos dessas pessoas, ajudar elas a realizarem os seus sonhos, de terem o seu próprio negócio, de estar trabalhando para si mesmo ou trabalhando para outra pessoa como oportunidade de crescimento. Também agradeço também ao IFBA e à Boticário por essa oportunidade que trouxe aqui para a comunidade do limoeiro, porquanto eu acredito que vai trazer muita esperança para cada uma dessas mulheres que às vezes ficam em casa sem ter o que fazer, só no telefone, no whatsapp. Então, às vezes muito triste por não ter um empreendimento, por não ter uma renda, por não ter uma oportunidade de aprendizado, de entrar em uma escola técnica, de entrar em uma faculdade. Então esse curso já traz uma oportunidade de empreender, de trazer sonhos para elas. Então eu fico muito feliz com esse curso.